Salve galera, adivinha que voltou? Rapaz, tu tá grande, hein? Muito grande? Abre as aí pra ver, abre as aí. Não, não, tem medo de voar. Voa nada, rapaz, frango não voa. Tá bom, sei que o que viu. Tá, ajuda aí, meu irmão. E aí galera, beleza? Estou aqui de novo, como prometido, né? Não devo fazer naqueles tempos lá, nos feriados, mas agora vai dar pra fazer aí. Você deve estar perguntando, poxa, por que que ela tá num local diferente? Tá no meio da mata. Deixa eu fazer pra comprovar. Aqui... Hummm... 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 Ô gente, ele tá gravando aqui mesmo, seu locão? Alô, alô? O menino lá em casa tá vendo o maior barulheiro, olha lá. Que não fecha, tipo ele. Ah tá, sendo assim. Continuou, continuou. Vem no meio que tá aí. Vem, é nem pra tu tá aí. Toma, menininho. Opa! Hoje não. Hummm... Hummm... Então é isso aí galera. Como vocês viram na thumbnail aí, que não é fake, né? Deixa eu contar como é que é essa situação. Infelizmente, quando era menor, tu não era... Tinha poucos meses de vida. Meu pai estava me carregando no Unido do Destino. Eu, sem querer, ele me derrubou. Eu bati de cabeça no chão. Pum! Então, o que me provocou? Esse negócio aqui ó. Segundosa aqui ó. Rapada. Foi desde criança que eu tenho visto. Fiquei bebê pra falar a verdade. E... Depois desse negócio. Depois que eu tive uns sete anos pra frente. Comecei a ter dor de cabeça estranha. Todo dia eu tinha dor de cabeça. Aí quando eu fui mais ficando mais velho, mais se agravava essa dor de cabeça. É... Toda vez que eu tinha essa dor de cabeça. Ou vinha fraqueza. Ou então a pista embaçava. Ficava embaçado assim uns 3 segundos. Depois eu voltava normalmente hein. Já que era coisa normal. Aí quando eu fui mais ficando mais velho. Eu começava a ficar pior. Demorava um pouco. Existiam uns 4 anos por aí. Que eu estava caçando coisas com minha mãe. Se não me engano, acho que era com a arminha de... De água. Tava jogando nela. Rafa falando pra não parar. Para com isso não. Vou te dar uma lapada. E ela tava tomando café nessa hora. Então. Na terceira vez que eu fui fazer isso. Ela pegou o copo de café e ó. Cabeça. Sei que minha vista escureceu assim um pouco. Aí depois eu pesquisou duas vezes assim. Aí. De nada. Não precisa chorar. Até hoje também aqui ó. Minha cabeça que é meio fura. Era um ovo. Cicina de moleira. Eu não sei. Não sei qualidade que eu tinha não. Essa aqui aconteceu. Então. Essa é a minha maioria. Deve ser esse... Coisa da vista. Coisa assim. E eu tive a aprovação mais. Que não teve uma visão. Diz que eu ficava cego. Mas quando eu ficava cego. Não sei o que ele tinha. Eu conseguia fazer as coisas. Fiquei tipo assim. Pai. É compatível. Muita coisa que eu tinha. Sendo assim que eu tô merecendo. Mas se for a vontade de Deus. Se for a vontade dele. Como tudo bem. Se for. Tudo bem também. Mas eu creio nele. Continuarei sempre firme. E é isso aí. Ah galera. Tô me inventando de gravar aqui. Não sei o que é isso. Tô me começar a gravar aqui. Dá pra escutar paz. As pessoas andando. Sendo que eu tô. A distância incrível da cidade. Que é. Lá pra baixo não. Ou pra cá. Não sei. Mas se eu consigo voltar. Se derver nesse vireiro. Eu consegui voltar. Engraçado. Eu consegui não ouvir. Passos aqui. Pessoas sorrindo. Sendo que não tem ninguém aqui. Tá. Tô. Parece um quilômetro. Dentro da floresta. Quilômetro não. É muita coisa. No caderno da floresta. É um caminho bem assim. Aí quando acaba o caminho. Tem mais. Um dia pra dentro da floresta. Porque tem que ir perto da cidade. Que é o quadro floresta. Aí já ia falar nisso. Coisa sobrenatural. Se você tiver. Alguns. Acontecimentos na casa. De vocês aí. Deixa no comentário. Que eu possa. Compartilhar com todos os inscritos. Se puder. Estamos aí hein. Oh. Parei. Sério. Quando eu. Morava na casa. Fui morar. Eu. Moro de alugão. Aí eu fui morar na casa. Onde uma pessoa. Tá. Me pergunto. Não tá entre mais que nós. Então. Certo dia. Nos primeiros tempos. Acho que não era ainda. Fim com Jesus ainda não. Era assim. Mediano. Era crente. Não era cristão. Safado. Por que tu fez isso? Nossa. Que susto. Não gosto. Sei lá que parou. Ai. Calica. Tá. Prula véi. Acabei de ver um vulto aqui no meu pé. Eu errei tudo galera. Parece que você tá gravando ainda né. Tá. Tá. Vou terminar logo esse vídeo aqui. Ficando agoniado já. Eu tô sozinho. Tá bem longe mesmo. Vim sozinho. Eu chamei minha irmã e não quis vir. Tá. Perdeu. Eu tô ouvindo o passo. Eu só sorrindo. Você sai pra assistir no vídeo né. Acho que vai ser o último jogo. Cuidar aqui. Pelo tá que eu tinha morrido. Passou um vulto aqui no meu pé. Você tá doido. Então galerinha. Deixa eu deixar o like aí viu. Ah. É. Me descendo. Uma coisa também aconteceu comigo. Na minha casa. E a pessoa fez o procedimento. Que trabalha entre nós. Eu tava assistindo. Eu tava assistindo. Eu gosto de assistir o Cartoon Network até madrugada. Não tá dando umas horas assim. Eu fui ligar a sala da cozinha. Que é pra desligar da sala. Que é pra ir pro meu quarto. Que é do lado. No meu quarto foi onde a pessoa fez o procedimento. Então. Quando eu tava indo pro meu quarto. Eu fui ligar a luz. A geladeira abriu simplesmente sozinha. Ela fez assim. Uma velocidade. Ela parou. Aí. Não sei como que eu criei forças. Eu falei assim. Não meu companheiro. Vou ter que fechar a geladeira aqui. Porque tá gastando muita energia. Aí pronto. Foi só assim mesmo. Ah galerinha. A gente também. Ouviu um relato. Que é perto desse matagô aqui. Luto pra baixão. Lá. Marcarilá. O menino. Um amigo meu. Que tava mandando o meu irmão dele. Ele tinha acabado de comprar a Kenny. Eu acho que tem um dia ou dois dias que ele tava com a Kenny dele. Só que não. Ele viu um índio. O índio da pernona. Começou a sair correndo atrás dele. Pensa na velocidade que o índio corria. Nossa. Era rápido demais. Passava assim. Voa nesse lado dele assim ó. Uma velocidade incrível. Eles correram tanto. Que deixaram até a Kenny. Não voltaram mais lá não. Porra de bocado de tempo. Minha perdeu até uma baladeira. E o pior é que eu tô perto do local né. Mas faz muito tempo. Faz ano. Só falando que aconteceu. Não sei nem. Não tô muito com medo não. Mas o barulho mesmo. Que tá desincomodando. Não tem. Tirar o foco. Barulho de espaço. Mas é isso aí galera. É só isso que eu queria mostrar pra vocês mesmo. Inscreva no canal. Inscreva no canal. Não esqueça de inscrever. Estamos batendo quase 200 inscritos. E agora eu faço só 4 inscritos. Ai caletinha. Muito obrigado. Vocês são muito gente boa velho. Ai vim no fogado. Espero que vocês gostem do vídeo. Porém nós vamos trazendo mais aí. E inscreva no canal hein. Inscreva no canal. Inscreva no canal. Inscreva no canal. Tchau.